Música 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 Jaca Torta, olha o tamanho desse passarinho querendo entrar pela chaminé, Drongo! Deve ser Urubu, Mongo! Urubu? Jaca Torta, sai Urubu! Sai Urubu, xô, xô! Ai! Quem foi? Oh, você está azedo porque não comeu! Vai comer alguma coisa! Tá! E meu café, Drongo? Vou querer que frite um ovo também! E tem chocolate? Nossa, que pica-pau folgado!